Música Alô caros amigos do Speed, está no ar mais uma edição do programa Curva do S. Hoje muita NASCAR para você com os resultados de Loudon e uma aula de suspensão com o professor Laerte Zata. Os segmentos de arrancadas e como sempre o correio da semana. Mas começamos com os resultados de New Hampshire. E numa prova de chuva, Joe Logano terminou vencendo graças à estratégia de ficar na pista. Jeff Gordon na segunda posição, Kurt Busch é o terceiro colocado, Dave Rootman na quarta posição, Tony Stewart fechando a lista dos cinco melhores, destaque para o Bracky Zalowski na sexta posição, Sam Hornes Jr. foi o sétimo e Juan Pablo Montoya continua se solidificando no Chase na décima segunda posição. E já na tabela de posições, poucas novidades. O trio da Força do Mal continua na primeira posição, Tony Stewart é o líder, Jeff Gordon na segunda posição e Jimmy Johnson é o terceiro. O destaque continua sendo Pablo Montoya se solidificando na décima segunda posição, chegando bem perto de Mark Martin e de Matt Kenseth. Seguimos com a Nascar e agora começa a verdadeira aula com o professor Laerte Zata. Aqui nós estamos na parte de suspensão do veículo. O que acontece? Os engenheiros, eles mandam para cá um setup sheet, que é o que aquele engenheiro tem na mão, né, atrás do Sérgio. E o que que contém aquele papel? Ele contém todas as informações que o pessoal aqui precisa para montar um carrinho desses com a suspensão que vai no veículo. E eu vou tentar explicar para vocês o quão complexo que é. Por exemplo, esse daqui é um eixo traseiro. O eixo traseiro, ele tem... Como você não pode ajustar, ele já tem que ser construído com cambagem e convergência já daqui. Então, cada eixo é diferente. Então, quando o engenheiro, ele pede um eixo, ele já determina o quanto de cambagem e o quanto de convergência ele precisa. E também os freios. Para cada pista você tem um sistema diferente de freios. Nós temos basicamente três. Pistas pequenas, né, que você... Quanto menor a pista, maior o freio. Por quê? Porque você tem que vir de 140, 160 milhas e reduzir para 60, para poder fazer a curva. Então, você precisa muito dos freios. E a cada nove segundos, dez segundos, você está fazendo a mesma coisa. Você freia e entra na curva. A parte que é bastante complexa também, é a parte da suspensão dianteira. Aqui nós temos a parte do freio conectada no que nós chamamos de spindle. A gente pode ver, tem um ali. O spindle é conectado num braço superior e num braço inferior. O spindle, ele tem várias posições. Mas, tentando achar um aqui, é que você pode pedir diferente. Por exemplo, esse pino, em relação a esses dois furos, ele pode ser para cima ou para baixo. O que acontece? Você usa isso para fazer com que o carro, ele já tenha uma diferença de altura entre os dois lados. Esse lado aqui sendo mais alto e esse sendo mais baixo. Aí, quanto maior a pista, menos diferença. Por exemplo, você vai para Martinsville ou Bristol, o carro está assim. Aí, conforme você vai indo para uma pista maior, ele vai chegando a ficar da mesma altura. Outra coisa, as partes que você conecta embaixo e em cima, tem o número que você pode... O número de peças que você pode pôr é imenso. Por quê? Você tem, por exemplo, aqui, 8,5. A diferença, a distância daqui até aqui. Então, esse braço, ele pode ser maior ou menor. O que que te dá isso? Se ele for menor, conforme a suspensão mexe, você tem mais cambagem. Ou menor, depende da pista. Outra coisa, você pode variar essa parte aqui também, onde é conectado no chassis. Você pode pôr uma peça aqui, onde o furo, ele varia em três posições diferentes. Você pode movimentar isso para frente ou para trás, para cá ou para lá. E esse ângulo também. Por que que você movimenta para cá e para lá? É para você mudar o caster do carro. E mudando para cá e para cá, você também muda a cambagem. E aqui você muda o ângulo desse pino. Porque conforme a sua cambagem, esse pino, ele tem que estar alinhado com o spindle. Então, tudo isso daqui é determinado pelo departamento de engenharia. Como que o carro vai ser montado? Então, o engenheiro, ele traz uma lista para cá. Aí os karts são colocados, com todas as peças que ele precisa. E aí é mandado para a parte de produção, que é a próxima que a gente vai ver. As equipes, elas podem montar do jeito que eles quiserem. Existem, por exemplo, no spindle, existe peso e algumas dimensões que estão no regulamento. O braço superior e o braço inferior também. E você tem limites de cambagem e convergência no eixo traseiro, que também são determinados pelo regulamento. Mas dentro do regulamento, existe uma flexibilidade bastante grande. E também a combinação de tudo isso é importante. A aula de NASCAR continua no Curva de hoje. Mas antes, o segmento Maquineta do Tempo, trazendo a história do automobilismo brasileiro. A categoria mecânica nacional, conhecida como carreteira, surgiu no Brasil inspirada nos carros modificados para correr em circuitos como o da Gávea. E na experiência argentina. Daí, o nome carreteira, de longas corridas de estrada. As carreteiras eram baseadas em cupês americanos dos anos 30 e 40. Com mecânica da Chevrolet, Ford, Cadillac ou Stunbaker. Na maioria dos casos, com motores V8. Os carros frequentemente usavam diferenciais de carros de corrida, transmissão de um fabricante e motor de outro. Os paralamas eram retirados da frente, dando uma certa pinta de monoposto à parte frontal do carro, com a traseira obviamente herdada dos cupês de rua. O ponto mais fraco das carreteiras era a suspensão. Nas curvas mais fechadas de interlagos, eram geralmente batidas por pequenos e mais estáveis gordinhos e decavês, ou um quinto da cilindrada. Nessa última fase, algumas carreteiras eram equipadas com poderosos motores Chevrolet Corvette. Alguns dizem com mais de 400 HP, embora nos anos 50 fossem mais comuns as carreteiras Ford. Após o intervalo, Laerte Zata nos mostra a suspensão nos carros da Nascar.